Duas semanas sem o Rapidinhas do Nerd Rabugento. Sentiu falta? Deu tremelique? Consumiu outras porcarias enquanto os vídeos do canal do Nerd Rabugento não voltavam? Ok, agora está tudo bem, pode ficar tranquilo, o melhor canal de informação do Universo Nerd está de volta. Pediram para eu comentar o uniforme da nova Supergirl, bem, é fofo e por muito pouco não cobre até o pescoço da menina. Lembrem-se, o americano médio odeia que qualquer adolescente seja sexualizada e é que essa série é sobre uma personagem adolescente. A atriz Melissa Penuiste é bonitinha, fofinha, perfeitinha e a série vai ser tão emocionante quanto esse uniforme da Supergirl. O que vocês esperavam de um uniforme de uma heroína de uma série para adolescentes na televisão americana? Isto? Até parece, né? Esse filme do Esquadrão Suicida tem tudo para ser uma bomba. O diretor é o David Iyer, que fez um dos piores filmes de 2014. Corações de Aço, o filminho horrível. A atriz Cara Delevingne disse que o filme do Esquadrão Suicida vai explodir cérebros. Bem, bomba serve para isso, né? E Jared Leto garantiu que o Coringa dele vai ser melhor que o do Jack Nicholson e do Heath Ledger. Não vai ser uma cópia, vai ser muito mais divertido. Eu acho que o filme do Esquadrão Suicida vai ser muito, muito, muito ruim. Eu torço para que não seja, mas eu espero pior. O diretor Neil Blomkamp surgiu como um aprendiz do Peter Jackson. Ele começou com 90% no Rotten Tomatoes com Distrito 9, caiu para 68% com Elision e agora está com 30% com o tal Chap, o robozinho. O Rotten Tomatoes é um site que analisa filmes. Se você não conhece ainda, conheça. Agora Blomkamp ganhou a oportunidade de dirigir um filme da série Alien, e ele já sugeriu que o filme pode ser dividido em duas partes. Money Talks, money, 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 vamos ganhar dinheiro. Se continuar nesse passo, é capaz do Alien deles ser 0% no Rotten Tomatoes. Você acredita que o filme do Esquadrão Suicida vai ser foda ou não? Deixe sua opinião nos comentários, visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds, para nerds, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja você também o meu patrão. Saiba que como meu patrão você tem direito de exigir que eu faça mais vídeos. Ajude a espalhar os vídeos do Nerd Rabugento e vamos dominar esse mercado de cultura pop brasileiro que é a água com açúcar, vamos chacoalhar um pouquinho as coisas. Está tudo muito mono, credo, gente com opinião comprada e um monte de gente que parece que não sabe do que está falando. Somos todos rabugentos. Big Hero 6 já é a sexta maior bilheteria de todos os tempos ever da Disney. Só perde Pre-Frozen e Rei Leão. Jeremy Renner já está confirmado em Capitão América Guerra Civil. Ou seja, não vai ser dessa vez ainda que nos livraremos do inútil do Gavião Arqueiro. Acesse o no coral. Agenda Agenda Orange e Gabriel minha imagina. Movas